Item 8, processo 48.522.88.2015.37 Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Organização das Cooperativas Brasileiras com vistas à adequação da Resolução Normativa 704 de 2016. Decretor relator, Dr. Reif Barros. Em 22 de março de 2016, após a realização do processo de audiência pública com ampla participação dos interessados, a ANEL aprovou a Resolução Normativa 704 de 2016, que aprovou o submódulo 8.4 e a revisão do submódulo 8.1, 8.2 e 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRO-RETE, definindo regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Nessa resolução, foram definidos prazos para as cooperativas de eletrificação rural assinarem um termo aditivo ao contrato de permissão aderindo às novas regras. Em 25 de julho de 2016, a Organização das Cooperativas Brasileiras protocolou petição solicitando a suspensão cautelar dos efeitos da referida norma em relação às cooperativas que se encontraram em processo de regularização e que fosse realizada uma adequação na regulação de modo a atender certas especificidades do modelo cooperativo. O pedido foi recepcionado pela Secretaria-Geral, que decidiu pela juntada ao processo em referência e distribuição ao diretor-relator, sendo assim, em 1º de agosto de 2016, o processo distribuído à minha relatoria. Tendo em vista que o pedido foi apresentado mais de 4 meses após a emissão da Resolução 704 e considerando que a OSB tinha conhecimento da norma desde a sua emissão, uma vez que participou da audiência pública 062, resolvesse passar-se diretamente à deliberação do mérito da questão apresentada. Além disso, porém, foi solicitada a manifestação da Procuradoria Federal Junta Anel sobre a questão a qual emitiu o parecer 417. Esse parecer foi emitido em 19 de agosto de 2016. Em 22 de agosto de 2016, o ECB representado da OSB em reunião para tratar do assunto. Em 15 de setembro, a OSB protocolou nova correspondência apresentando sugestões de aprimoramento da minuta dos contratos de permissão ao relatório. A Procuradoria analisou o requerimento administrativo por meio do parecer 417.2016, tendo opinado pela legalidade do processo administrativo que resultou na publicação da Resolução Normativa 704, que foi editada com fundamento na competência da ANEL prevista no artigo 3º, inciso 11, da Lei 94.2796, bem como foi precedida de audiência pública. Quanto ao mérito da norma, a Procuradoria considera que os limites e condicionamentos tarifários estabelecidos pela ANEL respeitaram os princípios da livre iniciativa e da liberdade associativa, estando em conformidade com o artigo 23 da Lei 9.074.95. Portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de suspensão da resolução normativa em relação às cooperativas que se encontram em processo de regularização. Preliminamente, destaca-se que nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 43 da norma de organização a 01 da ANEL, o pedido da OSB não deve ser conhecido como pedido de reconsideração, tanto por não ter sido apresentado dentro do prazo recursal, quanto por ter sido apresentado em face de um ato normativo de caráter geral e abstrato. Todavia, considerando a possibilidade de revisão do ofício de todos os atos administrativos, foi solicitada à Procuradoria a análise do requerimento sob o ponto de vista da legalidade da Resolução 704, com relação aos procedimentos formais que conduziram à sua emissão e com relação ao seu contexto. Sobre os aspectos formais, a Procuradoria, em seu parecer, concluiu que foram demonstradas no processo. Primeiro, a competência da ANEL para estabelecer as tarifas e realizar a revisão tarifária periódica para o suprimento de energia elétrica em relação às cooperativas de eletrocação rural, seja um permissional ou autorizada. Segundo, a observância do princípio da participação com a realização da audiência pública, a 062, garantindo-se o contraditório de todos os interessados, inclusive pelo meio de participação presencial e entrega de contribuições pela SB, devidamente analisadas pelas áreas técnicas da ANEL. E terceiro, a conclusão de todo o procedimento por uma ponderação motivada, aferível através da análise de impacto regulatório da nota técnica 090, feita pela SRM e ISGT, e dos itens 2, 1, 2.2, 2.3 e 2.4 do voto do diretor relator Tiago de Barros em 22 de março de 2016, acolhido pela diretoria na aprovação da resolução 704. Sendo assim, não há sinais de vícios de forma quanto à norma emitida, tendo sido respeitados todos os procedimentos previstos na legislação. Passando à análise do mérito, em resumo, a ECB argumenta que o modelo regulatório utilizado pela ANEL na resolução 704 seria aplicável a empresas, mas não a cooperativas, uma vez que as mesmas não têm a finalidade lucrativa, são sociedades de pessoas cuja deliberação são por voto unitário e igual para cada cooperado. E segundo ainda a OSB, o cooperado é cliente e dono do negócio, e não consumidor da cooperativa. E o ato cooperativo de transferência de energia elétrica para o cooperado não poderia ser considerado de uma operação de mercado ou uma comercialização de produto ou serviço. Assim, defende a ECB que seja aplicada às cooperativas o regime de serviços pelo custo, cujo rateio se daria entre os cooperados, conforme definido pela Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, e não regulado pelo Estado por meio de tarifa e revisão tarifária. Com base nessas alegações, a ECB requer a suspensão dos efeitos da resolução 704 em relação às cooperativas que se encontram em processo de regularização, até que a ANEL altere a referida norma, observando as alegadas especificidades do modelo cooperativo. Conforme descrito a nota técnica 2220 da SRMSGT, o reconhecimento pela ANEL da natureza jurídica distinta das cooperativas em relação às concessionárias distribuidoras de energia elétrica, culminou com a revisão do modelo regulatório, privilegiando-se a construção de um arcabouço mais flexível, especialmente o que concerne a definição das tarifas. Assim, os cooperados passaram a ter liberdade para definir sua própria receita e também as tarifas a serem cobradas, refletindo o custo ótimo da operação e do investimento. Observou-se, dessa forma, a liberdade associativa sem, todavia, de respeitar a legislação ordinária que rege o setor que prevê, dentre outros mecanismos de controle do mercado, a revisão tarifária periódica, o livre acesso à rede de distribuição, os descontos específicos para algumas classes de usuário e a proteção dos consumidores não cooperados. Ademais, conforme destacou a Procuradoria, as alterações regulatórias promovidas a partir da edição da Resolução 704 não são obrigatórias e sim opcionais atuando em favor de uma maior autonomia das cooperativas, o que demonstra o atendimento das peculiaridades associativistas pela norma impugnada. Conforme o artigo 1º do parágrafo 2º, as permissionárias que optarem por não aditar os contratos continuarão regidas pelo módulo 8 do PRORETE com algumas pequenas adaptações. Segundo a Procuradoria, os princípios da livre iniciativa e da liberdade associativa não impedem a imposição de limites e alguns condicionamentos tarifários por meio da ANEL, o que se exige fris-se a ponderação entre os custos da limitação à liberdade e os benefícios a serem distribuídos a toda a sociedade que inclui não somente os cooperados, mas todos os usuários de serviço público de fornecimento de energia elétrica, inclusive os consumidores da cooperativa que não praticam auto-cooperativo. Portanto, a partir do momento em que as cooperativas passam a atender público indistinto composto de consumidores não cooperados localizados em sua área de atuação, é cabível a intervenção estatal sem que isso signifique afronta a liberdade associativa. Sobre as críticas tecidas à cobrança de tarifas ao invés de rateio de custos entre os cooperados e a obrigatoriedade da revisão tarifária, a Procuradoria destacou que na resolução 704 espelha as prescrições do decreto 4.541 de 2002 e 6.160 de 2007. Tais decretos estabelecem, em resumo, que a competência da ANEL estabelecimento de tarifas para o suprimento de energia elétrica, inclusive as cooperativas de eletricação rural enquadradas como permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica mediante revisões e reajustes tarifários. Além disso, tais normas prevêem que as tarifas iniciais de fornecimentos e de compras de energia elétrica da cooperativa a serem enquadradas como permissionárias serão definidas de acordo com a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro estabelecido pela ANEL mediante a realização de revisão tarifária periódica a cada quatro anos ou a qualquer tempo mediante revisão tarifária extraordinária conforme o parágrafo 1º do artigo 4º do decreto 6.160 de 2007 que foi positivado que nas revisões tarifárias a ANEL deverá observar as características específicas da legislação cooperativista. Passando a análise da carta complementar protocolada em 15 de setembro de 2016 verifica-se que a OSB apresenta diversas sugestões de alteração nos termos do contrato de permissão com a intenção geral de restringir a atuação da ANEL somente a relação cooperativa versus consumidor não cooperado. Em razão das sugestões apresentadas a OSB reitera o pedido de prorrogação dos prazos da resolução 704 para as cooperativas que encontram em processo e a regularização sob a justificativa de preservar a cooperativa de suposta interferência estatal na prática de sugestões apresentadas pela OSB vão além deste ponto e visam liberar as cooperativas de um mínimo controle econômico financeiro tal como a anuência da ANEL para alienação ou dação em garantia de bens vinculados aos serviços e isentar as cooperativas da prestação de informações à ANEL com restrições de acesso ao sistema de informação concernente à prestação dos serviços de comercialização de energia tais prerrogativas são essenciais ao trabalho da agência reguladora e que sem elas ao contrário do que se afirma a ECB não há como assegurar a prestação de serviço adequado nem mesmo aos consumidores não cooperados destaca-se que há previsão regulamentar desde 1999 para que o processo de regularização das cooperativas seja realizado esse processo pode levar a duas situações a primeira regularização da cooperativa como permissionária quando há prestação de serviços de distribuição de energia elétrica a público indistinto ou e a segunda regularização da cooperativa na condição de autorizada conforme previsto no artigo 19 da resolução 012 de 2002 no primeiro caso do qual trata a resolução 704 não há como dispensar as cooperativas regularizadas como permissionária de a regulação mínima de suas tarifas bem como da averiguação da qualidade do serviço prestado e da submissão ao controle de fiscalização da anel nesse tocante há um histórico de ampla discussão sobre as questões apresentadas pela OSB desde muito antes da audiência pública 02 de 2015 a qual resultou na resolução de 704 norma que a rigor não trata do contrato de permissão como um todo e sim de um termo aditivo a esse contrato o qual modifica somente algumas das cláusulas contratuais portanto quanto possa ser avaliada a melhor melhoria e atualização da minuta dos contratos de permissão oportunamente na ocasião da assinatura de cada contrato a essência das sugestões apresentadas por SB em sua carta complementar não justifica a postergação dos prazos previstos na resolução de 704 tanto pelo seu mérito incoerente com a discussão até aqui realizada quanto pela sua forma já que a referida norma não trata do contrato como um todo e sim de um termo aditivo opcional restrito a regra de revisão e reajuste tarifário as cooperativas em processo de regularização precisarão decidir se aceita ou não as condições estabelecidas na legislação em vigor para se regularizar como permissionária ou autorizadas acolhendo as consequências dessa decisão o que não se entende correto é a criação de um modelo híbrido em que as cooperativas recebam os benefícios como detentoras de uma permissão de serviço público como atendimento a público distinto sem respeitar as minhas obrigações atinentes a um prestador de serviço público de distribuição de energia elétrica e sem submeter a plena fiscalização da ANEL dessa forma vê-se que a resolução 704 ampliou a liberdade das cooperativas dando-lhes mais flexibilidade na definição das tarifas porém mantendo-se as características de serviço público regulado em conformidade com a legislação em vigor assim não verifico razões para modificar a referida norma e acompanho a manifestação da Procuradoria Federal que concluiu que é pela improcedência do requerimento da OSB diante do exposto que consta no processo 41.500.0022.88 barra 2015 dígis 37 voto por indeferir o requerimento administrativo interposto pela organização das cooperativas brasileiras com vista da adequação da resolução normativa 704 de 2016 eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que o candidato decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela organização das cooperativas brasileiras com vistas à adequação da resolução normativa 704 de 2016 2016